Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Barreto e eu sou Maria Clara Figueiredo. Somos estudantes de Agronomia da Universidade Estadual de Feira de Santana e estagiamos junto com a Estação Experimental de Horticultura. A agricultura familiar produz grande parte das hortaliças de Feira de Santana. Nesse momento de crise, devemos apoiar o Pequeno Agricultor. O Pequeno Agricultor distribui seus alimentos em feiras livres e comércios de bairro. Então, devemos optar por comprar nesses locais para ajudá-los. As regras são as mesmas. Isolamento social e higiene são as palavras-chave. Evitem aglomerações e multidões. É importante. Quando sair para comprar mantimentos, na volta, deixe seu sapato do lado de fora da sua casa. Higienize as mãos e os alimentos antes de armazená-los. Além de higienizar as mãos, é importante higienizar também todos os objetos que você teve contato durante as compras. Como celular, carteira, cartão de crédito. É importante limpá-los. A forma de transmissão mais comum do coronavírus se dá por gotículas de salivas infectadas. E a forma mais comum de transmissão é levar as mãos até boca, nariz e olhos. Lavar as mãos e tomar um bom banho quando voltar das compras é muito importante. Ajuda! Nossa equipe tem outro vídeo de como realizar a limpeza dos alimentos. Fique bem e mantenha o isolamento na medida do possível. Vamos apoiar os pequenos comércios e a agricultura familiar. A Universidade Estadual de Feira de Santana está com você na luta contra o coronavírus.